Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lá já não ouviu a sua voz Quando aquela perna remobriu Depois de quatro dias, ele me encher Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Que faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Mestre, eu preciso de um milagre 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 Mestre, não há outro que possa fazer Eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida E faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a minha própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus E ninguém é pra vencer Senhor, de poder Já ouço a Tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remota minha vida Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida E faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Revolva minha pedra A igreja Me chama Ele é o dono da vida Vamos dar sua história Acredite, tenha fé Vida E faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me 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 Legenda por Sônia Ruberti